Em Araraquara, um jovem de 29 anos foi parar com o carro na mata do Parque São Paulo. Ele estava sozinho dirigindo pela avenida Albert Einstein quando perdeu o controle ao realizar uma curva. O automóvel capotou e só parou no meio da vegetação. Vizinhos ouviram o barulho e acionaram os bombeiros. O motorista passa bem.